Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, obrigada pela sua audiência, pela sua participação com a gente, sempre de segunda a sexta-feira às 11 da manhã, uma hora mais cedo, por conta do horário político. A gente já volta para falar do 20º Seminário de Jornalismo da Amazônia, que já começa semana que vem. Está aqui com a gente o Márcio Menezes, que é organizador do evento, a da Fundação Rede Amazônica. Muito bem-vindo à Amazônia Agora. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos. O seminário este ano, a 20ª edição, é um evento comemorativo. Tanto é que nós resolvemos chamar novamente alguns palestrantes que já estiveram no passado. Que é o caso da Sônia Brides, né? E ficou muito feliz em ser convidada novamente. Ela esteve conosco lá na 4ª edição. E também o Francisco José. Mas aí eu vou passar a programação. A programação? Mas antes, vamos falar um pouco assim, já são 20 anos de seminário de jornalismo. Já tiveram pessoas como William Bonner, que é a referência nacional em telejornalismo, por que não dizer mundial, né? Então já é muita história envolvida já nesses 20 anos que a Fundação Rede Amazônica realiza o seminário. Correto. Então, para a gente é sempre gratificante esse evento, até porque o resultado que ele traz, o retorno que ele traz até para vocês, né, jornalistas, né? Exatamente. Com toda essa troca de experiência que esses palestrantes acabam trazendo, né, aqui para a nossa região. Então é gratificante. E vêm participantes também de outros estados, né? De outros estados, exatamente. Não só ultimamente, assim, dependendo também do palestrantes, né, costumam vir também de outros estados da região, entendeu? Da região norte. Então, outros estados do Brasil também, eles costumam vir também para o evento. Então vamos esclarecer aí o público-alvo. Pode participar estudantes, profissionais da área da comunicação, mas também empresários, né, que queiram participar. Correto. O público-alvo, né, são empresários, né, como você falou, aí são estudantes profissionais da área, mas assessores de imprensa, em geral, deixa eu colocar melhor então, de uma outra forma. Mercado da comunicação, né, em geral. É, porque o que acontece, não fica só na comunicação. A gente falou em estudantes, tem estudantes que ligam para a gente, entram em contato conosco e dizem, poxa, eu ainda não decidi, ainda está até no ensino médio, né, eles dizem, poxa, eu ainda não, é, ainda não tenho vocação, ainda não sei o que, qual vai ser a minha profissão. Eu posso participar? Aí pode, sem, entendeu? Sem problema algum, tá? Aí outros casos são de menores, né, estão no ensino médio, né, e menores de idade, quer saber, eu posso participar, aí ok, desde que esteja acompanhada por um representante legal, não há problema algum, entendeu? Tranquilo. Olha aí, ó, então você que é estudante, já tem vontade aí de atuar na área da comunicação, mas não tem certeza, é uma ótima oportunidade para aprender. Mas vamos falar dos convidados, porque eu acho que essa é a parte mais especial e principalmente quem vai para o seminário, vai pensando em ver aquele profissional que ele tem uma admiração, que nesse caso a principal é a Sônia Brito, né, e como você disse, está voltando ao seminário, né? Correto, correto, e que ela ficou muito feliz, inclusive, com esse convite, né? Mas então, no primeiro dia, né, a data do seminário para esse ano, a data vai ser 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. Quarta, quinta e sexta, é isso? Quarta, quinta e sexta, horário, sempre naquele horário das 18h às 22h, né, acontecendo lá no Salão Nobre do Estúdio 5, tá? Então, para o primeiro dia, no dia 10, nós vamos ter a Marindia Moura, né, ela que é a nossa repórter da TV Rondônia. Isso, da TV Rondônia, inclusive ela tem entradas até a Nacional, né, na TV Globo, né? Na questão da cheia, né, inclusive, muitas matérias no Jornal Nacional. E fechando o segundo dia, ela como primeira palestrante, né, desse dia 10 no dia, e fechando, nós vamos ter o Carlos Eduardo Éboli. Ele que é a âncora do Globo Esporte e também ficou muito feliz com o convite, tá? E tanto é que ele está ansioso para estar chegando aqui e estar conhecendo a Amazônia. Legal. E no segundo dia, nós vamos ter a Beatriz Castro, né, repórter da TV Globo, né, fica na Globo Recife. E o Francisco José, que como eu falei anteriormente, ele também está vindo novamente para o seminário e que também ficou feliz com o convite, né, de estar vindo falar novamente aí, já que estamos aí com 20 anos de realização do seminário, do evento. E no terceiro dia, sim, vamos ter fechando o evento a Sônia Bride, né, ela que é repórter especial da TV Globo e também vai estar conosco. Legal. E só para a nível de conhecimento também, no último dia vai ter a premiação do Prêmio Milton Cordeiro, né? Por isso que eu ia passar agora, que vamos ter também a entrega, né, da terceira edição do Prêmio Milton Cordeiro de Jornalismo, tá? O prêmio é em reportagens, né, feitas pelas emissoras da rede Amazônica e também todas as emissoras do Amazonas. Correto, correto, tá? Então, nós já estamos em fase de finalização, né, dos trabalhos, né? E no dia, né, no dia 12, vamos estar anunciando aí quem são os vencedores para esse ano. Só para terminar que o nosso tempo está estourando, eu queria que você passasse aí para as pessoas que querem se inscrever, como é que faz? Ainda dá tempo, né? Tá. Pode ser entrando em contato conosco, né, através dos telefones 3216 3088 e 3216 3080, tá? Pode ser também através do site da Fundação Rede Amazônica, que é www.fundaçãoredeam.com.br Esse fundação é sem o acento, tá? Ficaria fundacalredeam.com.br E lá vai ter toda a orientação, inclusive essa programação, né, no site e orientando de que forma a pessoa poderia estar fazendo essa inscrição, tá? Bacana. Muito obrigada pela sua participação, Márcia, aqui na Amazônia agora. Agora, sucesso no evento e eu tenho certeza aí que já passou, né, a primeira fase de vendas de ingressos, vai estar lotado, com certeza, sucesso aí para vocês. Com certeza. Eu que agradeço o espaço, tá bom? E aguardamos vocês também presentes lá no evento, prestidinho do evento. Vamos estar. Obrigada. Vem ter que dar mais no site. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. É isso aí, se você não fez a sua inscrição, já está na hora de fazer. Olha, a gente vai para o intervalo, mas antes eu quero lembrar você que os prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente estão com inscrições abertas. Você é empreendedor de qualquer parte do país, pode participar. É só acessar o site www.amazônia.desenvolvimento.gov.br. Lá tem um regulamento, você lê o regulamento e apresenta aí a sua proposta para concorrer aos prêmios. E olha, as inscrições vão até o dia 5 de setembro, portanto você tem pouco tempo aí para fazer a sua proposta e concorrer aos prêmios. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas você não saia daí que daqui a pouco a gente volta. Muito mais Amazônia agora para você. Até já. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por Opção A. Reduzida a área de solos agricultáveis Opção B. Ausência de reservas de águas subterrâneas Opção C. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas Opção D. Falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar Opção E. Degradação dos mananciais e desperdício no consumo Opção E. Degradação dos mananciais e desperdício no consumo